E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin, e hoje iremos conferir o início de gameplay de Endzoning a World Apart. Esse que é um daqueles games famosos de gerenciamento e construção de cidades. Mas aqui o fator radiação implica ainda mais as coisas, já que precisaremos nos preocupar também com a sobrevivência neste mundo pós-apocalíptico, onde a civilização irá começar com apenas um grupo de pessoas depois de um desastre ecológico global. Esse daqui é o tipo de jogo que a gente precisará investir muito tempo pra conseguir entender como salvar o resto da humanidade. E eu vou tentar explorar o máximo desse game junto com vocês. Então já manda um shuriken e esse like assim juntos, alcançamos mais ninjas e vocês me ajudam a fazer com que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. E se essa é a primeira vez de vocês por aqui tão curtindo esse conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Ninja, chegamos na interface inicial de Endzone, a World Apart. Essa aqui foi me cedida gratuitamente e vamos jogar com o mouse e teclado, já que ele é um exclusivo pra PC. Esse game é um RTS, como eu já bem falei, e ele demanda bastante entendimento. E uma coisa bem positiva é que esse game está totalmente em PT-BR. Vamos começar um novo game. E aqui uma parte bem importante, caso esse tipo de game não seja o que você mais costuma jogar, é bem importante aprender a parte do tutorial. Tem também o modo sobrevivência e ali a escolha de cenários. Eu vou começar no tutorial porque é muito importante poder passar essa visão pra vocês, já que a gente tá conferindo aí o início de gameplay, em que esse tutorial é um pouco mais longo e ele é interrelacionado, que inclui todos os aspectos do jogo, seguindo as instruções de Arthur Solshin e obtendo dicas importantes e informações úteis para sobreviver no mundo cruel de Endzone, a World Apart, já que se trata de um mundo pós-apocalíptico em que a humanidade precisa sobreviver. Então vamos iniciar esse tutorial, lembrando que ninjas, mesmo que seja um tutorial, é muito importante porque esse tipo de game, nas minúcias, é o que faz toda a diferença. Loading foi bem rapidinho aqui, estamos chegando aparentemente num cenário bem inóspito, aqui é um trailer e a população tá ali na parte de baixo. Então, um novo começo, finalmente sabíamos, saímos do refúgio, olha que paisagem linda, é maravilhoso, mesmo sendo um pouco diferente do que imaginávamos, conseguimos pegar alguns recursos básicos e armazená-los em nosso ônibus. Vamos construir um novo lar. Ninjas, esse game tá legendado em PTBR, eu vou tá lendo porque realmente é um game que tem muito mais essa imersão pra você aprender nas minúcias de todas as coisas. Já começou a chover e isso é muito importante porque a população, quando for pro modo sobrevivência, a população começa a ficar um pouco irritada com chuva, com muito sol, com falta de alimento. Então, por isso que eu disse que é importante fazer o tutorial pra vocês aprenderem nas minúcias como fazer com que a população, ela aumente e ela não se destrua com toda a crueldade desse mundo. Vamos lá, estamos nessa interface. Eu baixei um pouquinho a minha câmera pra não pegar ali muito no mapa, mas vamos nessa, ninjas. Que bom que nós nos preparamos bem pra esse tipo de ambiente, principalmente depois de nossos estoques de refúgios começarem a acabar. Lembre-se que, se quiser mais informações, você pode consultar o nosso guia de sobrevivência a qualquer momento. Vamos nessa? Vamos. Então, já começou a pipocar lá no cantinho um laranjinha. Então, toda essa interface, ninjas, só pra vocês entenderem, é o que a gente vai passar um por um aqui. Mas aqui em cima a gente já começa a ver que tem a parte de todos os recursos. Daquele outro lado a gente tem o mapa. Aqui nessa parte a gente tem as tarefas, tutoriais, dicas e outras coisas. Na parte de baixo a gente tem a questão do mapa, do tempo, período, dia, né? O horário. E aqui a gente tem um controlador pra avançar ou reduzir, retroceder ou deixar num tempo normal a cada uma das... Do tempo do jogo, né? O tempo do jogo é muito importante porque demanda, se você acelerar muito, várias micro-tarefas vão ficar pendentes e isso pode fazer com que a população morra. Inclusive, ó, eles estão felizes, mas se cair pra cá, pode ser que eles comecem a ficar um pouco desconfortáveis. Desse outro lado a gente tem uma outra parte de menu. Vamos nessa? Clicando aqui, então, no guia de sobrevivência, a gente tem todos os guias, né? De construção, profissões, redução, fome, sede, de tudo que a gente precisa fazer pra conseguir conciliar toda essa comunidade nova, tá? E o mais importante, ninjas, é que esse texto, esse jogo tem muito texto pra ler. Isso é muito importante estar em PT-BR, então valorizem, já deixem um shuriken nesse like porque isso é muito importante pro canal pra fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. O Arthur tá falando aqui, ó, muito bem. Aqui deve ter muito que você precisa saber, acho que chegou a hora de começar a construir um novo lar, beleza? Antes de enigrermos uma construção, temos que atribuir profissões aos construtores. Alguns colonos podem cuidar das construções, no geral, é a sua responsabilidade decidir quais tarefas são importantes e como nossos colonos serão distribuídos para cumpri-las. Legal, então quando a gente clica aqui, aqui é a janela bem importante porque mostra tudo que cada... Tipo assim, eu tenho os colonos que são as pessoas, né? A população, os populares, né? E aqui eu tenho 10. Eu posso distribuir pra construtores a quantidade que ele tá me pedindo aqui no tutorial, mas tá vendo que tem um limite de 10? Então é cada vez mais que a gente for tendo população, mais a gente vai conseguir distribuir mais aqui. E todas essas outras micro-tarefas, eu posso distribuir outros colonos, tá? Certo, suas construções estão prontas para trabalhar assim que o contrato de construções forem definidos. Hora de nos concentrarmos em nossas necessidades mais básicas, importante como a água. Legal. A primeira coisa que você tem que fazer para construir é o sofrimento de água, depois passaremos para a nossa primeira missão de construção. Posicione um cais no lago abaixo. Legal. Então, ninjas, ó, o botão do mouse, ó. O botão do mouse esquerdo, eu clico e ele não faz nada, mas se eu clicar e eu consigo, num objeto determinado, eu consigo ver exatamente o que que eu tô clicando. Com o botão segurado do botão direito, eu consigo fazer esse movimento aqui. Girando o scroll, eu consigo do zoom out e zoom in, tá? Então é basicamente isso. Esse daqui é o lugar que ele tá pedindo pra mim fazer o cais. Eu vou clicar então na onde ele tá indicando. É que exatamente igual a Age of Empires, que é um dos jogos que eu mais curto jogar, investir muito tempo. Aqui, ninjas, a gente pode clicar pra ver todas as opções de construção. O que a gente precisa construir, então, é o cais. Beleza. O cais está aqui, só que eu preciso girar o cais, né? Então, pra girar, ninjas, deixa eu ver aqui que ali, ó, ali embaixo já tá aparecendo. Então, pra eu girar a construção, eu tenho que apertar o R. Agora sim, a construção. A parte verde significa que é a entrada, então ela tá verdinha, então tá tudo certo. E a parte azul é a parte de eles conseguirem pegar água. Vamos colocar aqui pra construir. E apertando o botão direito do mouse, ou melhor, é, direito do mouse, a construção já vai se fazer. E aí, aqui, uma coisa bem importante, ninjas, é que, ó, eu coloquei os colonos. Ó, o cais ainda precisa ser construído. Eu coloquei os colonos pra fazer essa construção. Eu só preciso ver onde que eles estão indo, ó. Esses daqui, eles estão indo pegar a parte do material de construção que tá no ônibus, e eles estão vindo. E aí, o lance, você fala assim, mano, Shin, eu vou ter que esperar 300 mil horas pros caras começarem a fazer a construção? Não preciso, como eu tinha falado pra vocês, aqui eu consigo acelerar a velocidade do jogo, ó. Cliquei ali, os molequinhos saíram correndo, chinelando, igualzinho Age of Empires, mas é importante, ó, porque depois que eles construírem, eu preciso pausar. Porque se eu não pauso, ou se eu não volto ao horário normal do jogo, o que que vai acontecer? Eles vão começar a ficar ansiosos, porque eu tenho que gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo. Então isso é muito importante controlar o tempo da gameplay do cenário de vocês. Ó, que nem, já começou a ficar de noite, tá vendo? E a galera precisa de casa pra dormir, entre outras coisas. O bom, o cais foi construído como planejado, agora temos um lugar para coletar água. Há outras possibilidades de coletar água, mas o cais é o método mais simples e o melhor custo-benefício. Legal. Podemos fazer um uso diferencial de fontes, obter armazenamento de água, um cais, coletor de chuva, ou um poço de cisternas. As cisternas devem ser próximas à fonte de água, e nossos carregadores são... Beleza, então vamos construir uma cisterna. Aqui a gente pode construir uma cisterna, ela vai pegar ali, ó, a parte do cais e ela vai pegar um pouco da cidade, então a gente vai colocar meio que no meio termo. Fechou, vamos construir aqui. Botão direito do mouse pra confirmar a construção. Agora, ninjas, aqui na parte de baixo, eu tenho que colocar pessoas pra trabalhar na cisterna. Então vamos adicionar cinco pessoas, só que eu tenho construtores aqui de sobra, e eu quero que os construtores construam logo a parte da construção. Tá vendo que eles foram lá pegar as coisas? Então eu já vou dar um play aqui pra acelerar o jogo, pra que a gente construa rapidamente. Eles vão construir aqui, ó. Estão indo lá buscar as coisas. A galera não tá construindo, ó. Ah, começaram a construir. Eles estavam carregando todos os equipamentos, construíram a cisterna, beleza. Agora eu volto pro jogo normal. Eu posso pausar, caso eu não tenha muito... Eu não saiba exatamente o que que tá acontecendo, porque as pessoas podem começar a morrer, né? Ou elas podem começar a ficar um pouquinho injuriada, irritada, pode acontecer algum acidente. Eu posso pausar o jogo pra tomar a decisão. E aí eu posso dar play pra voltar ao normal. Então as pessoas vão fazer o quê? Elas vão vir aqui no cais, pegar a água e levar, se não me engano, pra esse lugar. E quando começar a chover, vai começar a reabastecer a água aqui, o que é muito importante. Então vamos lá. O que que a gente precisa fazer agora? Eles precisam... É... Água produzida. Então vamos dar um avançar, que é basicamente o que eu falei pra vocês, ó. Eles vão pegar a água aqui embaixo e vão começar a levar aqui pra cima. Como eu coloquei cinco pessoas... Na verdade ele pediu três, eu coloquei cinco pessoas pra carregar. É engraçado porque ele pega o balde no... Ele pega o tambor ou o balde lá no caminhão, depois ele vem aqui, pega a água e depois leva a água pra lá. É bem... Bem loucura, mas enfim. Ótima instalação de suprimentos de água e ela será transportada pro cais para a nossa externa. Considere contratar mais carregadores de água. Se tiver colonos disponíveis, a água nunca é demais. Beleza, recompensa 200 de água. Agora vamos produzir... Produção de comida é importante de suprimentos de... Logo no único... No início, a situação pode ser... Rapidamente resolvida com uma cabana de coletor, cabana de caça ou cabana de pesca. Eu sugiro começar por uma cabana de pesca, já que a gente tem um lago. É... Eu resolvi o que ele falou. Beleza, vamos uma cabana de pesca. A gente vem aqui novamente. Tá vendo que agora ele já não começou a orientar o que você tem que fazer, né? Eu digo na tela. Por isso que é importante fazer o tutorial do jogo, ninjas. Vamos lá então, cabana de pesca. Vamos fazer uma cabana de pesca. Eu vou fazer uma cabana de pesca aqui. E eu... Ó, exatamente o comando ali na parte de baixo. Eu preciso... Deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso girar e... Aqui, ó. Agora eu consegui fazer uma cabana de pesca aqui, ó. Beleza. Vou deixar uma cabana de pesca aqui, porque a gente tá coletando água aqui. Será que eu deveria ter colocado daquele lado? Agora eu não sei. Agora realmente eu não sei, ó. O que que acontece? Os trabalhadores, né? Os colonos que eu coloquei pra trabalhar, eles foram pegar a coisa lá e eles vão começar a trabalhar aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tem um aqui trabalhando. Eu não sei se ele tá ocioso ou não, mas o outro foi buscar alguma coisa lá embaixo pra fazer as coisas acontecerem. Eu deixei seis. Eu tô zerado de colonos. Boa. Fizeram a pesca. E agora eu preciso... Aqui, ó, ninjas. Eu vou tirar água, coletor de água. E eu vou colocar dois colonos pra pesca. Tá vendo o que ele pediu pra pesca? Então eu preciso de microgerenciar cada atividade de cada pessoa. Ó, ele pegou pesca e agora ele vai levar pro caminhão. Bom trabalho, conseguimos cuidar dos suprimentos básicos de comida, águas, assegurando ter comida e água o suficiente sempre. Especialmente se quiser melhorar o assentamento. Se a população crescer muito rápido, você poderá desequilibrar o seu suprimento de comida e água, o que a... Ai, meu Deus, deixa eu dar um play e deixar no tempo normal. O que acarretará em grandes dificuldades se você não tomar cuidado. Ninjas, é vida aqui, ó. Governar um planeta, governar uma população não é fácil. Tem galera aí que acha que é fácil, mas não é muito não. Agora a gente vai investir em plantações, que também são excelentes fontes de comida, pois crescem constantemente desde que o solo esteja úmido. Ou seja, precisa chover. E aqui a gente tá vendo que vai ter alguma chuva em algum momento. Isso significa que levará um tempo para os campos estejam prontos para a colheita, diferente de cabana de pesca, onde a produção começa imediatamente. Eu só queria saber se a pesca, ela tem alguma forma de acabar, sabe? Porque a gente tá num lago, o lago tem vida, mas eu acho que a vida no lago também acaba. Vamos lá, ele tá falando aqui, ó, a umidade do solo, clique para exibir a umidade do solo. Caracas, tem tudo isso aqui também, ninjas? Vamos lá então, ó. Essa parte do solo tá seca, certo? Essa parte do solo tá úmida e essa parte do solo tá molhada. Eu acredito que a gente não pode construir um assentamento ali de... Meu Deus, o que é aquilo ali? O que aconteceu ali, gente? Parecia que uma árvore tinha caído aqui. Vocês viram? Enfim, de qualquer forma, a gente consegue ver então a parte da umidade. A gente tá na estação 3. Ó, mano, tem várias paradinhas, ninjas. Várias paradinhas para a gente poder conseguir visualizar rapidamente. Pera aí, esse daqui é radiação. Olha isso, ninjas. Caracas, é radiação. O lago tá com radiação. A gente tá pegando o peixe daqui, mano. Que doideira. Vamos lá, ninjas. Então, rapidamente, a gente precisa então fazer o quê, ó? Um fazendeiro, ó. Campo de cultivo. A gente precisa fazer um campo de cultivo. Comida. Beleza. A gente já viu que campo de comida a gente pode fazer aqui, ó. Ih, tá ficando seco. Tá ficando seco ali naquela parte. Vamos deixar um campo de comida aqui, ó. Vamos fazer um campo de comida aqui, apesar de que eu fiz do lado de um negócio aqui, que eu não entendi muito bem. Ó, deixa eu ver. E começou a ficar seco ali. Vamos colocar, então, uma galera pra trabalhar naquele campo de comida, ó. Fazendeiro. Eu vou tirar construtor e vou colocar fazendeiro aqui, ó. Tá, beleza. Eu coloquei um fazendeiro e já fiz a parte da fazenda. Sementes de campo escolhidas. E agora, peraí. O que que eu preciso fazer? Eu não entendi muito bem. Ó, o nosso fazendeiro tá indo pra lá, mas tá vendo que o campo tá ficando todo seco? Agora ferrou um pouco, ó. Ele tá indo pra lá. Vamos ver o que que ele tá fazendo. Aqui a gente tem uma pilha de sucata. A gente tem sucata aqui desse lado também. Eu não sei exatamente o que a gente ainda vai fazer. Mas, muito provavelmente, a gente vai começar a... Vou dar uma acelerada. Porque eu acho que ele tá fazendo uma limpa. Tá vendo no campo? Ó, esse campo de cultivo. Ah, escolher semente. A gente pode escolher repolho. A gente pode escolher escor... Escorcioneira? Nem sei o que que é isso, gente. Vou escolher o repolho aqui, ó. Não dá pra escolher o repolho? Tá, eu não... Escorcioneira, escolher semente. Tá, escolher semente. Tá, semente atual e semente seguinte. Eu consegui escolher duas. Muito bem, lembre-se de que precisamos de variedades de fontes de comida para ficarmos saudáveis. Você deve... Mano, peraí. Que bicho que é aquele ali? Caraca, eles estavam tudo juntos, os javalis. Ó, quando não houver chuva, o estoque de comida adaptado seja... Ó, vocês viram que começou a ficar tudo seco, ninjas? Deixa eu... Ó, coletar agora. Escolher semente. Deixa eu ver. Escolher semente. Eu vou colocar essa daqui, ó. Trocar. Beleza. Então, ó, a primeira, a semente atual é repolho e a próxima vai ser a escolha... Não sei das quantas aqui. Beleza, entendi. Eu tenho que melhorar... Ó, rapidamente, ó. Você deve se planejar para o período de seca que pode ocorrer quando não há chuvas, estoque de comida adaptado, sua produção para evitar crises. Mais tarde eu mostro estratégias pra você. Beleza. Ele tá explicando ainda muita coisa pra gente. No início não temos muito sucata, madeira ou outros recursos. Poderia fazer um centro de produção para termos materiais brutos o mais rápido possível e é melhor começarmos a obtê-los imediatamente. Atributos. Salvamento imediato. Salvar o jogo. Tá, deixa eu ver. Ele tá salvando o jogo. Olha só que legal, o jogo salva, ninjas. De acordo com... Salvamento automático. Interessante isso. Para termos materiais, recursos diferentes. Todos os colonos devem... Todos os colonos que não estiverem em nenhuma profissão, são atributos para você, aceitarão desse tipo de tarefa. Além disso, os colonos distribuem recursos dentro dos assentamentos. Vamos nessa. Ninjas, vocês viram que aqui em cima a gente tem crianças e adultos? A galera tá se reproduzindo. Agora, onde eles estão se reproduzindo? Porque eles nem têm casa, eu não faço ideia. Coletar materiais. Beleza. Então, quando eu clico aqui... Ah, ele vem pra cá. Então, a gente precisa fazer uma madeireira. Eu vou fazer uma madeireira aqui nessa parte. Legal. E eu vou fazer uma coleta de sucata. Deixa eu ver, ó. Eu tenho aqui... Eu tenho bastante sucata aqui nessa região. Então, vamos colocar uma sucata ali naquela parte. Legal. Agora, eu preciso colocar colonos disponíveis. Eu tenho quatro colonos disponíveis. Colocar aqui, ó. Como construtores. Vou colocar aqui pra pescar mais um, porque a gente precisa de recurso. Pra pegar água, eu não tenho certeza se a gente precisa de água. Mas, quando terminar, a gente vai precisar fazer os caras mudarem de posição. Olha só a galera andando, mano. Na loucura. Que velocidade ultra, né? Depois, a gente vai começar a fazer umas casinhas aqui, eu acredito. Ó, colonos livres. Eu preciso deixar três colonos livres, é isso? Tá. Eu vou deixar, então, três colonos livres aqui. E do pesca. Beleza. Agora, sucata produzindo. Eu preciso produzir 15 de sucata. Madeireira produzida. A gente precisa produzir aqui, ó. Já 90 de 20. A galera já tá destruindo tudo, literalmente. A gente tem aqui um campo. Literalmente, já aparecendo aqui uns brotinhos ninjas. Que da hora, mano. Fazem dia feliz isso aqui. Só que de um jeito que a gente não pode deixar a galera morrer, né? Peraí, eles já construíram tudo que precisavam construir? Acho que sim. Acho que eles já construíram. Ó, eles já estão produzindo sucata aqui, ó. Acho que já vai concluir ali, ó. Boa, já concluiu? Não, ainda não. Mas o importante, ninjas, é a gente ficar sempre de olho na galera. Pra ver se não tá tendo ataque. Pra ver se não tá tendo, tipo, nenhum tipo de invasão. Ou alguma problemática que pode prejudicar a galera em eles morrerem. Já estamos com 15 adultos. As crianças estão crescendo absurdamente. Como agora temos muitos recursos, pode começar a construir um centro de produção de verdade. Com isso, você não terá que fazer esforços manualmente para que a coleta seja feita. Os centros de produções não são apenas fáceis de administrar, mas também mais eficientes do que as tarefas simples. Não coloque centros de produções muito longe do seu assentamento e você pode mudar a área de trabalho a qualquer momento. Legal. Então, muito bem. A melhor coisa para fazermos agora é construir uma cabana de lenhador para automatizar e aumentar o suprimento de madeira. Os lenhadores não só cortam as madeiras, eles as plantam também. Que legal. Eles não cortam apenas, destruem o rolê. Caramba. Olha só. Eu vou fazer aqui, ninjas. Esse lance aqui, ó. Vou tentar deixar ele mais ou menos aqui. Porque aí ele fica entre todos, né? Ó. Quem sabe aqui? Não, eu vou deixar aqui, ó. Aqui desse lado. Porque ele abrange toda essa região. Beleza. Agora, ele vai pegar aqui um pouco desse lado aqui, do lado dessa pilha de sucata. A madeireira tá aqui. E ele vai... Ó, a gente tá sem água praticamente, ó. Tá vendo que apareceu aqui uma seca de comida. Seca a caminho, na verdade. Vixe, ferrou. Estoque de água e comida para sobreviver o solo vai ficar infértil. Ferrou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. O jogo já tá falando que a galera vai passar uma fominha aí, ó. Vamos colocar então aqui, ó. Lenhador eu vou deixar um. Dois. Construtor eu vou tirar um. Vou colocar em pescador e vou pedir pra galera pegar mais água. A seca tá iminente. Eu tenho que fazer isso, né? Rapidamente, ninjas. Vou pausar aqui pra ver esses alertas aqui na parte de cima, ó. O que que é isso? Ah, é isso daqui, ó. Alerta. Colonos sem teto. Construa mais casas ou abrigos. Ó, a galera tá feliz, mas isso pode ficar, voltar contra mim. E a seca tá iminente. E aqui a gente tem uma outra tarefa. Ah, não. São as tarefas primordiais agora. Rapidamente, ó. Esse cara aqui, que ele tem um alerta aqui na parte de cima. Eu não entendi muito bem essa caixa, mas... Deixa eu ver, ó. Essa caixa é o quê, ó. A capacidade de armazenamento nesta construção está quase cheia. Se tá quase cheia, é ok, né? Eu acho que é ok, né? Eu não sei, ninjas, mas eu acho que é ok. Se a capacidade já tá quase cheia... A galera ainda tá fazendo a construção desse negócio de lenha. Os lenhadores também replantam, o que é muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alojamentos. Ainda não tá liberado pra mim fazer alojamentos, ninjas. Talvez é o que a gente vai aprender a fazer agora. Vamos lá, então. A galera ainda tá fazendo a construção. O pessoal vai pra lá. Eu vou dar uma acelerada pra gente conseguir chegar mais rápido. Olha só essa aceleração, ó. A galera sai... Voandinho. Ó, vamos lá. Constrói aqui, galera. Terminar de construir. Beleza, muito bem. No futuro você poderá mudar a área de trabalho dessa construção. E só apontando para os trabalhadores onde devem pegar a madeira. Ok. Pra isso também os seus lenhadores florestarão a área. Ok. Geração para usar. Basicamente que eu... Bom trabalho. Peraí, bom trabalho. Devemos agora coletar sucata. É um dos recursos mais valiosos para nós, pois são escassos e elas podem obter outros tipos de recursos. Diferente de tarefas, fizemos do ferro velho. Permite obter grandes quantidades sucata quando houver ruínas de destroços. Legal, então a gente precisa fazer um ferro velho. O que que tá apontando aqui, ninjas? Ah, eu não tenho gente trabalhando aqui, ó. Tá, eu vou deixar aqui dois. E aqui, ninjas, rapidamente, ó. Não tem ninguém trabalhando ali na mão de obra da coleta de madeira. Ó, lenhador eu tenho dois. Fazendeiro eu tenho um. Mas coleta de madeira eu não tenho exatamente ali, né? Demolir. Eu posso demolir esse cara aqui, né? Sem mão de obra disponível. Precisa de árvores. Ah, eu não tenho árvores nessa região, então não faz sentido. Só rapidamente, ó. Eu posso replantar, ó. Derrubar floresta. Replantar. Eu posso pedir pra galera replantar isso daqui, só que eu preciso ver o solo, ó. Ah, o solo tá sendo irrigado por causa da chuva. Eu posso pedir pra galera... Ah, entendi, ó. Então, na verdade, ninjas, esse cara aqui eu vou demolir. Olha só ele demolindo, ele tá entrando na terra. Que fofinho. Porque eu já tenho uma cabana de lenhador aqui, ó. Tá vendo? Então eu posso pedir pra replantar e derrubar a árvore. Eu preciso fazer isso, né, ó. Derrubar e reflorestar. Então derrubar e reflorestar, ele já tá fazendo os dois ao mesmo tempo. Legal. Vamos lá pro que ele pediu pra gente fazer, ó. Ferro velho. Clicando aqui a gente tem recursos e um ferro velho. Olha a quantidade de ferro velho que tem aqui, ninjas. Vamos deixar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá falando que aqui dá pra fazer. Então vamos deixar ali, ó. Esse ferro velho. Ele tá um pouco distante da onde a gente tem a nossa base. Não tem problema. E agora eu preciso atribuir colonos à profissão de coleta de sucata. Na verdade, eu só preciso atribuir um colono à coleta de sucata. Um colono, que é o que ele tá pedindo. Sucateadores, eu já tenho 24. O ferro velho ainda tá sendo construído. Vamos lá acelerar pros construtores irem fazer todo o rolê na parte da sucata. Porque tem muita sucata nessa região. Esse cara aqui, eu vou demolir ele porque já não precisa dele mais. Porque a gente já tá fazendo outro. Eu poderia fazer aquele... Se eu não me engano, eu poderia fazer aqueles postos ali. Postos ali, na verdade. Pra uma situação que... Olha só, tá bem umidificado aqui nessa parte. Ó, bem molhado. Não vem de chuva. Olha só, ninjas. Isso daqui. Tá bem molhado. O campo aqui, ó. Coletar agora. Bora escolher semente. Eu não tenho certeza se esse campo... Como que esse campo tá? Ah, alimentação aqui. Ó, que legal. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui, ninjas. Eu acho que ali já construiu, né? Ainda não. Os caras ainda tão construindo. Só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Limite de produção. Eu tenho um limite de produção. Talvez isso fique obsoleto e eu precise construir um novo. Interessante. Fazendeiro tá com um. Pescador. A gente tá com três. A parte de água. O que que a gente tem aqui, ó? Coleta de água tá quase cheia. Nossa, não faz sentido. Porque a produção de água é de 90 mil. Mas ele tá falando que tá quase cheia. Nível de água do tanque. Ah, isso daqui, ó. Hum... O nível de tanque tá bem alto já. Tá certo. Vamos lá, então. A produção de sucato. Eu ainda preciso fazer o ferro velho. Ainda não foi finalizado. Quero saber quem que tá fazendo o ferro velho. Ó, esse carinha aqui, ó. Ele vai passar aqui agora. A galera já tá passando. Talvez ele comece a fazer a construção aqui, ó. Ainda não. Quem é o próximo pra fazer essa construção, meu filho? Faça construção aí, ó, gente. Ó, o cara já começou a trabalhar ali, ó. Ó, ele tá parado aqui esperando alguém, talvez. Talvez, ó. Talvez esse cara, eles tão pegando matéria-prima pra fazer a construção daqui, ó. Ainda não, gente? E aí, quem que vai construir isso daqui? Galera, constrói logo parada aí, mano. Tenho tempo pra esperar, não. Olha, eles tão replantando mesmo. Que da hora, ninjas. Ótimo. Você pode mudar a área de trabalho, de ferro também podemos reciclar sucatas, enquanto recursos, tecidos, metais, plásticos, eletrônicos. Faremos isso daqui a pouco, agora temos que cuidar das necessidades dos colonos. As pessoas querem um lugar para dormir e morar. As cabanas atendem essa necessidade de segurança e privacidade. Além de aumentar a confiança dos habitantes, em outras palavras, construir cabanas aumentam a vontade de formar famílias e se reproduzir. Legal se reproduzir, é o tutorial aqui, ó, de reprodução, ó. Hum, que massa, ninjas, que massa. Ô, tem muita informação, ó. Fertilidade, criança, cabana, satisfação. Curti, curti, hein, curti. Vamos lá então pra cabana. Legal, então a gente, clicando aqui na parte de construção, a gente tem aqui recursos, ferro velho, alojamento, cabana. A gente pode construir cabana. Deixa eu clicar aqui nele, aqui, ó. Beleza, e agora a gente pode clicar e fazer uma cabana. Só vamos fazer uma cabana onde não há radiação, tá? O que é importante. Aonde a gente pode criar cabana. Vamos criar uma cabana bem perto aqui, ó, da... Vamos criar uma cabana aqui, uma cabana aqui e uma cabana aqui. Ó, eles já estão criando cabana. Eu criei errado porque eu queria fazer uma em volta da cidade, mas eu já tinha colocado também uma cisterna ali. Criei três cabanas, ó. A gente precisa, na verdade, construir oito. Então eu vou popular um pouquinho mais pra essa região aqui, ó. Vamos colocar mais aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. A gente consegue colocar aqui. Aqui. Eu acho que eu já construí mais cabanas do que devia, mas tudo bem. Não tem problema. Acho que isso é importante. É importante a gente ter a galera feliz, né? Feliz da vida. Que elas estão bem perto do trailer. Eu queria fazer uma em volta, né? Mas... Deu na mesma. Já é. Que eu gosto de fazer um negócio super certinho, ninjas. Essa coisa de casa, tudo embolado. Eu acho mó loucura, mano. Tem que ter planejamento pra construir casa, ninjas. Olha lá. Cabanas sendo construídas. A gente já tá com quinze populares, né? De população. Construtores ali, tudo certo. Não tem ninguém ocioso. Excelente. A gente já tá produzindo bastante coisa. De comida a gente tem ok. Madeira a gente tem ok. Sucata ok. A parte de ferramentas ok. A galera... Olha só, daqui a pouco eu vou ter... Além das barracas, você também pode fazer casas firmes e abrigos como moradia. As casas robustas têm mais resistência e temperatura de areia. Os colonos não se reproduzirão nos abrigos, pois não há privacidade. Caracas! A galera precisa de privacidade pra se reproduzir, mano. Vamos voltar à explanação sobre os alojamentos de sucata. É... E sucata classificados em quatro recursos. O reciclador sempre transforma as sucatas em recursos de cada vez. Enquanto a refinaria produz todos os quatro recursos automaticamente. Para começar... Ah, entendi. Você deve construir um reciclador produzido tecido. Interessante, ó. Então, um reciclador é esse daqui, certo? Ele precisa... Eu só não sei... Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Porque aqui é onde a gente tem a parte do... Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, ninjas. Beleza, eu deixei ele ali. Agora, atribuir aos colonos refinador. Legal, vamos atribuir aos colonos. Salvando o jogo. Vamos salvar o jogo. O jogo tá pedindo pra ser salvo. Vamos salvar o jogo, porque não a gente quer perder esse progresso. Salvou o jogo. Eu vou tirar do carregador de água e vou colocar aqui na refinador, tá? Porque aí a gente já tem o refinador e ele vai fazer tecido, o que é bem interessante. Rapidamente, ele falou que a galera... Alojamento. Ah, eu preciso de tecido... Não, eu preciso do quê? Água. Ó, pra fazer uma casa robusta e pra fazer uma casa mais confortável. O abrigo. Eu já até... Ah, o abrigo eu preciso de tecido pra fazer o abrigo, ninjas. É por isso que ele tá pedindo pra gente fazer todas as construções. Cada uma das construções tem um motivo, razão ou um porquê, né, disso. O jogo realmente é isso, ninjas. Ele é longo, ele tem vários aspectos bem detalhados que a gente precisa realmente se atentar. Então, não é uma coisa muito, tipo, vamos jogar, vamos sair clicando, nem nada. Caraca, ficou tudo neblina? Ah, tá chovendo! Tá chovendo! Legal! Deixa eu ver ali atrás, ó. Ah, escolher próxima semente. Vou colocar repolho, porque eu já tô com escumadeira aqui. Eu posso coletar agora, mas eu vou deixar pra coletar. Eu já posso coletar? Ah, eu não tenho certeza se eu já podia coletar, mas ele tá produzindo comida. Vamos ver, ó. Ele tá indo lá pra coletar. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah, ele coleta um por um, ninjas. E aí o próximo já é o repolho. Ah, entendi. Entendi, ó. Ele tá produzindo tecido. Deixa eu ver, ó. Esse cara tá produzindo tecido aqui, certo? Só que eu fiz, teoricamente, um pouco longe. O tecido produzido 2 aqui, ó. Ele precisa de 4. Olha só essa barrinha de tecido aqui. Onde que esse maluco tá? Tá esse cara aqui, ó, né? Oh, meu Deus. Ele tá tão rápido que ele não conseguiu ver, ó. Essa pessoa aqui, a Raquel. Nossa, cada um deles tem um nome, mano. Que da hora. Como é que deu o nome pra eles? Olha o Rinaldi. Quem é esse cara aqui, ó? É o Malik. Quem é esse cara aqui, ó? Não, não, não. Caraca, mano. Ó, um... Esse daqui é um servo. Os caras traduzem um nome muito sugestivo ali, né, ninjas? Complicado. Tem que tomar cuidado. Interessante, ó. Parece que a gente já vai terminar de construir. De fazer o tecido. O que é bem legal. Ó, o tecido já tá literalmente quase finalizado. E aí, a recompensa são mais doze tecidos. Servos andando aqui, os animais e tudo mais, vivendo em... Né? Você pode produzir um reciclador para produzir um recurso de cada vez. É importante você se concentrar nos recursos mais necessários, pelo mesmo, pelo menos no início. Tecido, metal... Tecido, metal são boas opções. Se você quiser equipá-los com roupas de proteção e ferramentas. Certo. Colonos felizes são colonos produtivos. É por isso que temos que cuidar das pessoas, protegê-las contra os perigos e principalmente da radiação. Então, vamos começar a transformar nossos tecidos recém-obtidos em roupas de proteção alfaiataria. Caraca, eu preciso fazer uma alfaiataria. Meu Deus do céu. Rapidamente, ninjas. Ó, ele falou que é importante a gente fazer o negócio lá. E a gente vai fazer o negócio lá, ó. Cadê, ó? Recursos. A alfaiataria é essa daqui, mas eu quero pegar e fazer mais um reciclador. Mais um reciclador. Eu vou deixar esse reciclador do lado. Desse lado aqui, ó, ninjas. Puts, pior que eu tô fazendo mó bagunça no cenário. Eu vou deixar esse reciclador aqui desse lado. E esse reciclador. E ao invés de tecido, a gente vai fazer outra coisa. Quando ele terminar, ó. Esse cara aqui tá fazendo tecido, mas eu depois vou pedir pra ele fazer metal. Tá vendo? Ah, eu já cliquei aqui e ele já vai começar a fazer metal. Legal. E agora a gente vai fazer uma alfaiataria. Eu vou deixar essa alfaiataria mais perto das casas. Vou deixar ela aqui, ó. Aqui desse lado. Vamos deixar a alfaiataria desse lado. E aqui eu posso fazer máscara de proteção. Ah, na setinha. E eu posso fazer lenço de pescoço, máscara e traje de radiação. Que legal. Eu consigo fazer vários artefatos pra gente conseguir evitar com que a população, de certa forma, morra mediante a todas as coisas que vão possivelmente acontecer dentro do game, ninjas. Tá pedindo pra mim clicar na radiação, mas eu não tô vendo radiação nenhuma. A radiação que tem é estar nessa região, ó. Toda essa área aqui, a gente já não tem mais radiação. Tá vendo? O que é interessante, porque... Peraí, o que é isso, ninjas? As casas estão com menos pessoas? Não entendi. Meu Deus, a galera também pode morrer. A gente tem cinco crianças. Eu tenho um idoso aqui, gente. Caraca, ela ficou... Mano, do seu povo... Eu não tô entendendo nada. Por que que as casas estão ruins? Ó, a atratividade das cercânias de uma moradia contribui para a satisfação dos moradores e é influenciada pela atratividade da construção próxima. Tá, ninjas? Eles não curtiram fazer. Meio que, ó, pouco atraente. Tá, a galera é bem... Essa galera é bem, bem, bem exigente, né? Pela madrugada. Vamos lá, alfaiataria. Eu vou tirar, então, aqui, ó, o carregador de água e eu vou adicionar na alfaiataria. Vou tirar um construtor. Legal. Eu preciso de mais pessoas, só que pra isso eu também preciso fazer mais moradias atraentes. Alojamento. Ainda não consigo fazer muita coisa de alojamento, tá vendo? Então, não tem muito o que fazer. A galera tá ali reclamando de barriga cheia. Tenho cinco crianças. A galera... As crianças, muito provavelmente, já estão trabalhando. Não tem muito o que fazer. A gente tá vivendo num mundo pós-apocalíptico. Deixa eu ver o que a gente precisa. Os estoques estão se esgotando. Melhore a sua infraestrutura. Que estoques? Categorize a radiação do ambiente em quatro níveis. Ok. Então, ele tá falando sobre os quatro níveis. Eu acabei de ver ali embaixo, né, ninjas? Ó. Os quatro níveis aparecem ali. As ferramentas que trouxemos para o refúgio estão acabando lentamente. Então, vamos tratar de fabricar novas ferramentas. E ferramentas nos ajudarão a trabalhar com mais eficiência. Legal. Então, a gente precisa fazer uma oficina. Vamos, então, fazer, então... Refinador. Eu preciso mandar alguém para trabalhar na refinaria. Eu vou tirar um construtor e mandar refinador. Era o cara lá do metal. Eu não tinha colocado ninguém para ficar no metal, ó. Tecido. Não, não, não. É metal. Metal mesmo. Metal, ó. Esse cara vai fazer metal, ó. Tá vendo? E aí, ali, a gente precisa... Ó. Construir mais uma oficina. Ah, não. É oficina. Não era rece... Hum... Era outra coisa. Eu tô viajando. Tá, ó. Esse daqui, eu vou tentar deixar ele aqui, ó. Vou tentar deixar ele aqui, ó. Então, ó. Aqui nessa parte. Beleza. Vamos, então, fazer uma oficina. E essa oficina vai fazer ferramenta de sucata. Ferramenta de metal. Ele consegue fazer ferramenta de sucata e ferramenta de metal. Aqui na parte do coiso, eu preciso levar alguém para lá, né? De lenhador, a gente tá com bastante lenha. Então, eu vou tirar um lenhador e vou adicionar esse cara aqui, ó. Só que eu preciso fazer... Esse cara é da oficina, né? Ah, meu Deus do céu. É muita coisa, gente. Vocês estão vendo como a coisa vai se complicando à medida que a gente vai evoluindo e avançando. Eu tenho sete crianças. Eles daqui a pouco já estão chegando na fase adulta e a gente vai ter aqui, ó. Mais adulto, só que a galera começa a morrer também, né? Não posso esquecer disso. A galera começa a morrer também. Deixa eu colocar aqui, ó. Escolher a outra para ter uma outra variação. Eu preciso ainda colocar mais uma pessoa aqui, ó. Então, eu vou... Ele já construiu lá. Eu vou tirar ele aqui, ó. Então, agora eu tenho duas pessoas para ficar aqui nessa parte. Eles estão já construindo as coisas? Aparentemente, sim. Eu acho. A parte boa é que a oficina está bem perto da produção aqui, né? Do negócio. Vamos lá, galera. Constrói as paradas aí para a gente, ó. Ordenem a oficina para produzir ferramentas de metal. A gente precisa produzir duas metal produzidos. Já tem um metal sendo produzido e agora é gerenciando, ninjas. Cara, é muito legal poder fazer esse tipo de gerenciamento, construir uma civilização, fazer toda essa parada. Age of Empires, StarCraft são jogos que eu sempre joguei na minha infância. Desde a época lá do Windows 98, Age of Empires, Zone, ninjas. Eu era apaixonado por aquele jogo. Fui tentar jogar tempos depois. E assim, envelheceu razoavelmente bem, porque graficamente é isso daqui, tá ligado? Mas é muito interessante. Estamos chegando aí num tempo razoável de vídeo. Já deu para vocês terem uma ideia, mas eu estou muito empolgado em continuar aqui, ninjas. Com as nossas lindas ferramentas novas, poderemos trabalhar com eficiência. Se você ficar sem metal, lembre-se de que você precisa construir oficina para fabricar sucatas em vez de metal. Apesar de não serem tão eficazes, é melhor do que trabalhar... Ah, com certeza, é melhor do que trabalhar com mãos nuas. Lá no refúgio, tínhamos tempo de recurso suficiente para educar adequadamente, mas nossas crianças não têm esse luxo. Temos que construir uma escola. Mentira, gente. Agora a gente precisa construir uma escola. As crianças estão nascendo e ficando burrinhas, né? Ó, uma escola. A gente vai construir uma escola aqui na frente... Na frente da... Aqui nessa frente. Vamos construir uma escolinha aqui. Legal. Deixa eu tentar mandar um construtor. Pera aí, rapidamente, ó. Colonos sem teto. Caracas, a galera... Mano, pera aí, mano. Tem muita criança e tem muita... Muita gente, velho, nascendo. Na verdade, a galera que era... A galera que era jovem ficou adulta e agora a gente tem... Socorro, eu preciso fazer um alojamento. Eu não consigo, ó. Deve ser desbloqueado com pesquisa. Caracas, eu preciso desbloquear com pesquisa. Eu nem faço ideia de como fazer isso. Vamos construir mais uma casa aqui, outra casa aqui e outra casa aqui. Depois que eles construírem... Terminar de construir lá aquela parte, a gente constrói. Legal. Então, a gente tem aqui, ó. Produtividade, manuseio de ferramentas, manuseio de roupas, insígnias. O que a gente precisa fazer agora que ele tá mandando pra gente fazer, ó. Vamos lá. Construir uma escola, atribua colonos à profissão. Profissão do quê? De professor? E recompensa a gente que consegue mais pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ninjas. A escola, professor, é isso mesmo, ó. Bom, boa. Boa. Deixa eu colocar mais um fazendeiro. Não, vou deixar fazendeiro, não. Colocar água. Pescador. Perfeito. Além das crianças instruídas trabalharem com eficiência, nós também as ensinamos a serem mais cuidadosos com as roupas, proteção, ferramentas. E fiquem intactas o mais tempo e os recursos durem mais. Legal. Agora que a população começou a crescer, devemos prestar atenção na produção de comida novamente, já que estamos acumulando peixes e lavrando nossos campos. Uma cabana de coletor agora nos permitirá coletar cogumelos, frutas vermelhas. Cara, tem muita coisa, ninjas. É muito da hora. Eu estou impressionado com esse jogo. É muito incrível. É o tipo de jogo que eu quero muito poder jogar em live com vocês, de verdade. Então aproveita e me segue aí embaixo. Link na descrição para vocês me acompanharem lá nas lives, tá, ninjas? Ó, aqui nessa parte tem muita coisa. Então a gente vai tentar colocar aqui, ó, desse lado. Vamos colocar lá para cima. Deixa eu mandar os construtores. Ó, tem galera parada. Vou deixar quatro de construção. Na parte de coleta, aqui, ó, lenhador. Eu vou deixar um. Fazendeiro, eu tinha um. Coleta de água. Professor. Coletor. Peraí, quem que vai fazer a coleta desse cara aqui, ó? Mão de obra? Eu tenho que deixar livre? É isso? Eu não entendi muito bem quem vai fazer a coleta daquilo. Ah, coletor tá aqui, ó. Eu preciso colocar quantos de coletor? Dois. Vou tirar um de construtor e vou deixar um de coletor. Legal. Finalizar a cabana. Coletar frutas. Certo. Uma coisa que eu quero fazer depois, ninjas, é fazer mais um campo de... Mais um campo, já que a gente tá fazendo coleta ali na parte de cima, eu quero fazer mais um campo de coisa aqui nessa parte de baixo, ó. Campo de cultivo, campo de pomar. A gente não consegue ainda fazer campo de pomar. Vou tentar fazer um campo aqui, ó. Nessa parte. Será que dá? Puts, as casas estão bem ali, ó. Deixa eu tentar fazer pra outro lado. Aonde que a gente consegue fazer? Será que aqui dá? Olha, dá pra fazer aqui, ó. Mais um campo. Vou fazer... É isso aí, ó. Vou fazer 9 de 10. Exatamente igual o da outra vez. Deixa eu ver se não tem radiação nessa parte. Ainda bem que não tem. E na questão da umidade, ó. Meu Deus, a radiação tá andando, gente. A radiação tá andando. Como assim? Oh, 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 oh. É impressão minha ou a radiação realmente está andando, ninjas? Salvar o jogo. Caracas, a radiação se movimenta no jogo como um todo. Eu achei isso no sense. Não, não é radiação. Aquela parte... Peraí, ninjas, ó. O verdinho é... Ah, produtor de energia. Não, calma. Muito bem. A cabana de coletor já foi finalizada. Após a seca, demorará um tempo para que elas cresçam de novo. Legal. Mesmo estando supridos no momento, nossa sobrevivência poderá ser planejada se tivermos os planos para um pomar. Legal. Então a gente precisa fazer um pomar que era a sequência do que a gente tinha... Eu fiz ali em cima e eu deveria ter esperado, né? Mas enfim. Vamos colocar então um pomar aqui nessa parte. Vamos fazer um 10 de 10 aqui, ó. Para o pomar não ficar tão grande assim. 10 de 10. Vamos deixar o pomar ali naquela parte. E aqui embaixo a gente precisa colocar alguém para trabalhar no pomar. Deixa eu ver. Fazendeiro. A gente tem aqui um. Estava sobrando. Coletor de água. A gente está... Ó. Comida a gente tem bastante, né? Refinaria. Atribuir o fazendeiro. Ah, é fazendeiro que precisa ter dois. Que ele vai estar no pomar. Só que eu tenho mais um, né? Deixa eu tirar pescador e vou adicionar mais um fazendeiro. Porque eu tenho outra área ali de cultivo. E ali a gente vai ter mais pessoas trabalhando. A gente já tem 4 crianças e a gente tem 26 adultos. Estranhamente os adultos mais velhos não morreram. O que é bom, por sinal. Mas é estranho. A gente... Olha só. Eles estão desmatando e construindo. A gente precisa de mão de obra aqui. Precisa de mão de obra aqui. Então eu vou tirar um construtor. E vou colocar mais uma mão de obra aqui nesse cara. Nesse cara aqui, ó. Legal que quando você não acha aqui nos ícones, né? Que é o lenhador. Você pode clicar no... No negócio que você quer. E aí ele vai lá e faz o que tem que fazer. Entendeu? É tipo isso. É mais fácil. Aqui a gente tem um monte de outras coisas também pra começar a cultivar, né, ninjas? A galera parece que tá ficando cada vez mais feliz. A gente tá com uma população bem interessante. Naturalmente eu tô sendo guiado pelo tutorial, né? Isso aqui é o tutorial, ninjas. Imagina só jogar o jogo. Como deve ser loucura. A gente tá fazendo metal ali, ó. E o metal acaba e repõe. Recaba e repõe. Isso daqui é medicamentos, né? Medicamentos a gente tem... Ó, as crianças estão... Medicamentos a gente tem que tá zerado, né? Tem muita árvore aqui, ninjas. Tem muita árvore aqui. Ó, tá. Esse cara aqui a gente tá fazendo o quê? Ah, materiais de construção. Tecido. A gente podia aumentar a galera, né? Pior que eu não consigo fazer. Mão de obra é um por vez ali. O que que tem aqui, ó? Os estoques estão se esgotando. Melhora a sua infraestrutura. Já estamos quase lá, moços. Ah, eu tinha que escolher alguma coisa pro pomar. A gente escolheu ameixas. Hum, legal. Beleza. Cancelar. Fizemos um pomar de árvores e começaremos a crescer assim que as plantações e árvores. Legal. A cabana de coletor pega comida da floresta próxima. No entanto, há muitas plantas que elas podem usar também. Quem faz coleta destas plantas é a cabana de erba... Caracas, erboristas, mano. Pela madrugada. Olha isso, ninjas. Tá, então vamos fazer uma aqui, ó. A gente tem uma aqui embaixo, né? Tem bastante coisa aqui pra baixo. Vamos deixar então ali. Caracas, erboristas, gente. A galera de erborismo faz essa parada. E agora a gente precisa colocar um erborista aqui. Já tem... Mano, tem sete crianças! A gente tá ficando muito, muito produtivo. Peraí. H... Mão de obra não atribuída. Eu vou então colocar em fazendeiro. Vou colocar em coletor de sucata. Vou colocar em erborista. A gente precisa de erborista um só. Lenhador. Vamos deixar ele em lenhador. Caracas, é muita coisa, ninjas. É muita coisa. Olha só o que a gente já fez aqui. Só pra vocês terem uma ideia, ninjas. Esse vídeo tá ficando bastante longo. De qualquer forma, eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia de como que é o game Endzone, a World Apart. Eu gostei bastante. Lembrando que ele já tem algumas DLCs pra dar continuidade e expansão em todo o contexto de sobrevivência no mundo pós-apocalíptico. Se vocês curtiram esse vídeo até o presente momento, não esqueça de mandar um shuriken nesse like. Se inscreva aqui no canal. E claro, se você quiser que eu traga esse jogo aqui pras nossas lives, me segue lá na roxinha. E aí a gente acabou de construir ali a parada. Ninjas, eu tô... Eu acho que eu vou continuar jogando aqui depois de encerrar esse vídeo. Mas de qualquer forma, a gente precisa fazer as medicinas ali, né? Basicamente é isso. Como eu falei, a gente tava quase sem medicina aqui na parte de cima e a gente vai ter que fazer todas as outras tecnologias. Ninjas, de qualquer forma, esse daqui foi o game que eu apresentei pra vocês. O início de gameplay, como eu disse, o tutorial é muito importante e tem muita coisa ainda pra gente descobrir e fazer dentro desse game. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Mas vocês podem conferir esse vídeo com os lançamentos do mês de setembro, com mais de 30 games. E também esse outro aqui com jogos que você pode resgatar gratuitamente ou quase totalmente gratuitos. E pra vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!